Vamos falar sobre os perfis do comportamento humano numa perspetiva de aprender e ensinar, bem como a sua evolução no tempo. Como fazer? Bom, o que nós vamos analisar são as técnicas relativas ao processo de aprender e ensinar pelo ser humano. Estão hoje, de certa maneira, identificadas ao longo do tempo, que consiste em memorizar versos de deduzir e perceber. O saber consiste em saber, o saber, saber e saber fazer, que é o saber em profundidade. Temos ainda a componente que vai entre o racional e o emocional. Os aspectos multimodais, referentes às várias abordagens de percepção que o nosso cérebro tem, visual, auditivo, leitura, ser feito através de várias formas e ainda os perfis de aprendizagem, verbalmente conhecidos por learning styles. Vamos então ver mais aspectos. A transmissão de conhecimentos ser feita através de transmitir o conhecimento, reflexão, interatividade, interatividade e, enfim. Mais, da memória de curto prazo à memória de longo prazo. Isto é, memória de trabalho e como é que nós memorizamos, do ponto de vista neurofisiológico. Como ultrapassar aquilo que está hoje definido como a barreira dos 50 a 50, que vamos caracterizá-la, e a aprendizagem nas diferentes fases do ciclo. Isto é, quando nós começamos a fazer a aprendizagem, ela vai-se fazendo de formas diferentes em função do momento em que estamos. Se estamos num momento de introdução ou num momento de maturidade, já em relação ao mesmo tema. E, finalmente, a evolução das várias abordagens, desde o behaviorismo ao construtivismo. Os vários processos têm sido seguidos. Antes de mais, gostava de vos convidar a fazer uma viagem do tempo para ver como é que, ao longo de várias décadas, dos séculos, se processou a aprendizagem. E posso dizer que, recuando no tempo, cerca de 20 mil anos, o que nós vamos encontrar ou confrontar-nos é com o homem primitivo, onde a aprendizagem se fazia no contexto ou da família ou do clã ou através dos druidas, dos xamanos e respectivos sacerdotes. A aprendizagem era meramente indutiva e intuitiva face aos fenómenos que nos envolviam. Não havia um processo escolar e sistemático de ensinar e, obviamente, de aprender. A aprendizagem era feita para aqueles que nos envolviam. Houve uma mudança em que o conhecimento e o ensino foi associado aos locais de culto. Eram, portanto, nos templos que isso se verificava em toda a Antiguidade. E é mais tarde que ela assumiu a presença em locais específicos. Mas, antes disso, cerca de 400 a.C., na Escola de Atenas, caracterizada por dois mestres, duas pessoas, Platão e Aristócratos, onde havia dois grandes elementos de referência, na Escola de Atenas, onde Platão dizia que era igual educar uma criança ou um adulto, e Platão e Sócrates que dedicavam aos seus alunos. Diríamos que durante cerca de 2.000 anos, praticamente, nada se alterou. Durante a Revolução Francesa, dizia-se que ensinar uma criança era diferente de ensinar um adulto. Mas o que Jean-Jacques Rousseau esqueceu de dizer é que a criança está num momento diferente do ciclo de aprendizagem de um adulto, e cada adulto aprende de maneira diferente, em função do ponto do seu ciclo de vida e em função do seu estilo de aprendizagem, que lhe é próprio. Mas, aparentemente, podemos dizer que não há uma sistematização científica da teoria da aprendizagem, mas só em finais do século XIX, onde-te nos aparece a caracterizar a psicologia científica. E, mais tarde, aparecem várias teorias relacionadas com o behaviorismo, também definido como condutivismo, em que Watson, no princípio do século XX, 1913, nos aparece com o behaviorismo clássico, e depois Skinner, em meados já do século XV, com o behaviorismo operante, ou a teoria do reforço. E é também Skinner que nos aparece com a teoria da teaching machine, que é muito interessante, e é a base do ensino da distância, que surge a seguir à Segunda Guerra Mundial, quando se dá uma falta enorme de professores ou formadores para integrar a quantidade de milhares e milhares de jovens que vêm da Segunda Guerra Mundial e que nada mais sabem fazer do que pegar numa espingarda, e há necessidade de lhes dar formação e não há meios humanos para o fazer. É, portanto, através de um conjunto de técnicas de ensino à distância que se vai tentar colmatar esta situação. É ainda na década de 50 que Bloom nos aparece com as taxomias e dos objetivos e decoracionais. Aparece-nos depois, já em finais da década de 50 e que se prolonga até à década de 80, com as teorias cognitivistas, com Miller, Digotsky e Piaget, respectivamente com as teorias do processamento da informação, teoria do desenvolvimento social e estádio do desenvolvimento intelectual. Aparece-nos depois as abordagens construtivistas, e que são já projetadas a partir de finais da década de 80 e que são, digamos, que têm uma linha em que nos diz que cada um deve construir o seu próprio conhecimento. Vamos, portanto, depois falar mais em detalhe sobre isto. Sobre a evolução tecnológica, nós podemos dizer que em 70 anos evoluímos de uma sala do tamanho de um computador para uma revolução multimédia que se foi processão lentamente a partir da década de 50 e 70 com os videogravadores, a arpaneta, as videocassetes e todo um conjunto crescente de tecnologias que vão subindo e assumindo o seu peso. Os clubes de vídeo na década de 70, os retroprojetores, os microprocessadores, o IBM PC já em 80, o CD-ROM em 90, a internet, e que nos vem conduzir a uma tecnologia importantíssima no fim da década de 90, que é o stream vídeo. Em 1997, é uma peça importantíssima que por vezes é esquecido, na medida em que o stream vídeo nos permite a possibilidade de difundir vídeo. O stream vídeo é de facto uma peça importante nesta fase, porque nos permite difundir vídeo através de pequenos pacotas e que permite, antes de chegar ao fim da transferência da totalidade a um fecheiro começar a transmiti-lo. E o que constatamos é que neste período de 70 anos passamos de um PC de um tamanho de uma sala para um PC milhares de vezes mais pequeno, mais potente, que nos permite fazer coisas influentemente melhores e de grande qualidade. Em 2010, dá-se uma nova revolução, a revolução dos tablets, dos iPads, dos iPhones, dos Samsung Galaxies, e que nos vem, portanto, acrescentar uma otimização brutal de software, uma disponibilidade massiva de banda à água, elevadas taxas de compressão, novas aplicações e software de grande qualidade que nos permitem trabalhar em condições e ensinar e aprender em condições totalmente diferentes. É por isso uma grande evolução que se dá num passado recente que nos leva a concluir que hoje tudo é diferente. Temos salas virtuais e salas presenciais que funcionam em paralelo e que nos permitem realizar um conjunto de atividades interativas tanto em ambientes presenciais como em ambientes à distância e que nos permitem trabalhar em condições totalmente diferentes. É por isso neste novo desafio e com todo este conjunto de tecnologias que em duas décadas construímos a sociedade da informação e do conhecimento. Evoluímos, portanto, de um behaviorismo ou construtivismo em que muita gente pensa que a partir daquesto momento cada um tem que fazer totalmente a sua autoformação e descobrir o seu próprio conhecimento. Há um lapso. Este lapso é que o construtivismo tem três fases importantes. A primeira será a definição de regras e moldagem que caracteriza em todos os contextos desde o bebê quando sai da maternidade que é preciso imediato começar a definir regras e a respectiva moldagem e a partir daí quer isso seja na nossa sala de aula ou qualquer outro contexto de aprendizagem é importantíssimo definir regras processos de moldagem e que se segue depois um processo de aprendizagem e treino e por fim devemos nós motivar os nossos formandos a construir o seu próprio conhecimento e onde nós lhe proporcionamos guia e processos de autoformação. Portanto o behaviorismo é caracterizado por Fundestanding em 1998 como uma teoria de aprendizagem animal e humana que se centra em comportamentos observáveis e ignora as atividades mentais. Portanto noutra perspetiva Biner vem-nos dizer que no modelo condutivista os indivíduos reagem reflexivamente ao ambiente os processos cognitivos são ignorados e certas respostas podem ser condicionadas reforçando o comportamento desejado com estímulos. Portanto estamos numa perspectiva eminentemente conduzida pelo mestre a partir do pedestral onde se encontra e detentor do conhecimento que era o considerado nessa altura. Passamos a uma outra fase que é preciso ir mais profundo na questão do conhecimento. estamos portanto uma abordagem cognitivista que se baseia nos processos mentais subjacentes ao conhecimento onde as mudanças no comportamento são observadas e utilizadas como indicadores do que está a acontecer na manhã do aprendiz e que é-nos caracterizado por Schumann em finais do século XX. Quanto ao construtivismo podemos dizer que na perspetiva construtivista o conhecimento é construído ativamente pelo aluno e não é só transmitido. Mais ainda a aprendizagem é simultaneamente um processo ativo e reflexivo. A interpretação que o aluno faz da nova experiência é influenciada pelo conhecimento prévio. Reparem que esta fase é importantíssima porque afinal há qualquer aprendizagem há um conhecimento que vai sendo adicionado de forma reflexiva e crítica. A integração social induz perspectivas mutuas na aprendizagem e a aprendizagem requer a compreensão do todo assim como tomo das partes e estas deverão ser entendidas no contexto isto é dá-nos uma visagem extremamente interessante que é feita por Jorge Lima e Zélia Capitão que no seu livro e-learning e-conteúdos apresenta uma síntese dos trabalhos de Schumann Biner Sushkin e Reynolds e que nos dão portanto uma visão muito realista e muito atual daquilo que se pode definir como construtivismo e não uma mera aprendizagem autónoma do aluno isto vem portanto a alterar os aspectos dos paradigmas relativos àquilo qual é o propel do professor que numa perspectiva behaviorista era meramente o centro do conhecimento e o transmissor do conhecimento enquanto que numa abordagem construtivista o professor é muito mais um guia um auxiliador um facilitador da aprendizagem um integrador de experiências reais com contextos relevantes numa perspectiva global e sistémica ensina a pesquisar a selecionar estabelecer relações sintetizar e aplicar informação motivar e despertar curiosidades no fundo ser um verdadeiro guia de um processo promover o trabalho de grupo e em grupo desenvolver o espírito crítico estimular o rigor intelectual e desenvolver a capacidade de autoestudo estamos portanto perante dois perfis comportamentais totalmente diferentes do docente enquanto por um lado o docente é o mestre que de forma magistral transmite o conhecimento enquanto que por outro lado ela é muito mais um guia e um orientador também muda o papel do aluno enquanto numa perspectiva meramente behaviorista o aluno é um consumidor passivo é um aprendedor de verdades dos outros portanto que consiste em insimilar tudo o que os outros produziram numa perspectiva conformista numa abordagem construtivista o aluno é o construtor do seu próprio conhecimento isto é aprende a construir o seu conhecimento de uma forma crítica face à informação que lhe é transmitida trabalhar em grupo sem portanto em resultados individuais no entanto a minha experiência diz-me que tenho tido muita dificuldade em que os alunos venham efetivamente a assumir este papel há um grande acomodamento do parque dos alunos aos perfis behavioristas e eles têm que ser fortemente estimulados para que assumam uma postura construtivista quanto à avaliação a avaliação numa perspectiva behaviorista é eminentemente certificativa serve para passar um papel a dizer que o aluno esteve neste curso e teve aproveitamento enquanto que numa perspectiva construtivista visa a integração do próprio conhecimento e a sua interiorização é portanto que seja feita através de um processo diagnóstico antes para avaliar o próprio aluno em relação face ao processo de formação que lhe vai ser transmitido se se vai sendo a avaliação contínua permanente em termos de autoavaliação e autoavaliação e estimular o próprio aluno a graduar o seu próprio processo de avaliação para melhorar o processo de integração e do seu conhecimento a pergunta que se põe é mas será que o construtivismo se limita a dar aos alunos total liberdade de aprender em autoestudo ou deverá ser implementado por fases bom várias experiências nos apontam de que o construtivismo deve ser dividido por fases como aliás já vou transmitir anteriormente regras e moldagem aprendizagem guiada e treino e autoaprendizagem crítica com suporte e guia por parte dos tutores mais aspectos do processo de aprendizagem como é que o nosso cérebro funciona bom o nosso cérebro funciona com dois hemisférios em que um é racional e outro emocional e portanto as funções do cérebro hoje temos esquematizadas sendo do lado esquerdo o racional o lógico o objetivo o convergente o controlado o analítico o matelático o intelectual e o verbal e do lado direito o intuitivo o sentimental o analógico o subjetivo o divergente o imaginativo o emotivo o sintético o simbólico o artístico e o sensual todos estes aspectos se encontram esquematizados chamemos na tese de doutoramento de Paula Flores que integra o conhecimento de Rodrigues e Rodrigues há portanto entre os dois hemisférios há uma separação central que se chama o corpo caloso e que nos dão abordagens totalmente diferentes da mesma realidade uns uma sob o ponto de vista racional e outros sob o ponto de vista emocional mas o nosso cérebro também está organizado em função das funções e das atividades com que está confrontado esta temática tem sido dominante desde meados do século XVIII que vários investigadores têm procurado o mapeamento do cérebro Brodyman no início do século XX 1909 aponta algumas áreas específicas do cérebro e afeta as percepções e emoções concretas no entanto as limitações tecnológicas da época levam a que não possa ir muito fundo só na década de 90 António Damásio caracteriza o mapeamento do cérebro e o processo multicanal portanto esta temática é muito importante porque há zonas do cérebro que são afetas à visão à compreensão auditiva à audição à fala etc e portanto e que é através das várias áreas do cérebro que nós nos vamos apercecionando cruzando portanto com a pressão de cada um dos hemisférios emocional e racional temos ainda a verificar que ao longo do tempo as diferentes culturas sempre recorreu a conteúdos pitográficos para transmitir informação e conhecimento mas António Damásio diz-no que ninguém negará certamente que o pensamento inclui palavras e símbolos mas o que essa afirmação não dá conta é o facto de tanto as palavras como outros símbolos serem baseados em representações topograficamente organizadas e serem elas próprias imagens isto é cada um destes aspectos está associado a uma fase ou uma área do cérebro onde elas são chamemos registadas e memorizadas quer elas sejam sobre a forma auditiva visual ou de outra forma e é assim que o nosso cérebro vai portanto memorizando também esses fenómenos são portanto essas caracterizações dos perfis das zonas do cérebro que nos ajudam a memorizar e armazenar a memória de forma diferente outro aspecto muito importante é a memorização sob o ponto de vista neurofisiológico e foi um assunto que foi tratado pelo professor Alcine Silva da Universidade de Los Angeles que é um português que trabalha e investiga nesta universidade e que nos descreve detalhadamente como é que isto se processa podemos dizer que de certa maneira é como se permanentemente nós tivéssemos em nossa frente um filme a passar em que em determinada altura nós temos algo importante que nos chama a atenção e isso podemos chamar como que um clique e nesse clique esse clique dá-nos como que uma ordem de registar e essa ordem de registar faz com que o nosso cérebro passe a memorizar nessa altura quando que passe a memorizar duas coisas vão acontecer uma é que durante algum tempo nós vamos vendo com alguma atenção até que em determinada altura dizemos se é muito importante e vale a pena integrar em toda a nossa memória permanente ou de facto aquele conteúdo não tem qualquer interesse e é imediatamente apagado ou dentro de muito curto prazo ao integrar na memória de longo prazo ou memória permanente ela implica a reformatação ou a reorganização de toda a memorização que nós temos anteriormente e isto implica um trabalho reflexivo que se vai processar durante algum tempo e vai alterar toda a estrutura da armazenagem que nós temos registada no nosso cérebro Ora estes componentes como já vimos estão de ordem lógica e outras de ordem emocional e todas elas atuam em conjunto e têm a sua libertação de um conjunto de hormonas que vai permitir registar em profundidade um aspecto importante a salientar é que sabemos que a componente emocional do cérebro funciona pelo menos dez vezes mais rápida do que a componente lógica a pergunta que se põe é porque é que nós como docentes não podemos fazê-lo mais em profundidade usando jogos pedagógicos gamification e outros tipos de atividades estamos perante novos estilos de aprendizagem os novos estilos de aprendizagem começaram a ser desenvolvidos ou analisados por Gardner na década de 80 e começaram a ser integrados na teoria da multi-inteligência e mais tarde revista por Edwards e Winters em 2000 e depois por Frank Coffield em 2004 em que vem definir vários modelos que são são desenvolvidos por Fleming onde caracterizam as pessoas sobre ativos reflexivos experimentais e teóricos superficiais profundos visuais auditivos leitores e escritores e cinéticos o que temos que ter em linha de conta é quando estamos perante um universo relativamente largo de alunos 30 alunos 20 alunos nós temos vários perfis de alunos e portanto nós temos que estar a orientar a nossa apresentação para vários tipos e estes vários tipos são chamemos de em função destes temas destes perfis ao apresentá-los dessa forma nós temos que o fazer enfim de várias maneiras uma outra aspecto importante é estar relacionado com os aspectos relativos com a superficialidade e com a profundidade da análise quando falamos em superficialidade nós podemos falar em dois aspectos de superficialidade é uma superficialidade estruturada e superficialidade anarquizante isto é quando começamos por analisar qualquer tema ou livro o que nós estamos confrontados com por exemplo a leitura de um índice a leitura de um índice é uma abordagem superficial mas estruturada enquanto se por outro lado podemos estar simplesmente a evidenciar frases bombásticas chave que no fundo são meros indicadores superficiais que produzem algum efeito bombástico mas que não nos conduzem a uma análise em profundidade outro aspecto é que como temos conhecimento que há pessoas que são mais visuais outros mais auditivos outros aprendem melhor lendo e outros por processos cinéticos nós como docentes temos de estar preparados para oferecer os nossos conteúdos de uma forma multimodal que nos vão ajudar a que os nossos alunos entendam melhor face ao seu perfil há outro aspecto importante a ter em linha de conta é que o momento do ciclo de vida também condiciona os perfis de aprendizagem ou os learning styles e portanto ao longo do ciclo de aprendizagem o aluno tem vai alterando também o seu processo de aprendizagem e isto é importante para nós próprios sabermos se estamos numa fase inicial ou numa fase mais profunda outro aspecto que vale a pena focarmos a nossa atenção é que em média os alunos entendem 10% do que se lê 20% do que se escuta 30% do que se vê o que quer dizer que estamos perante uma realidade que se o aluno não fizer nenhum esforço de aprendizagem e se limitar a escutar aquilo que lhe é facultado na melhor das hipóteses ele atingiria 50% do conteúdo que se pretende transmitir e portanto o que nós temos que levar é que o aluno seja mais ativo no processo de aprendizagem onde ele vai aprofundar o seu conhecimento e a pergunta que se faz é como ultrapassar esta barreira dos 50% isto é podemos ir até aos 80% ou até aos 90% para o próprio aluno aprender mais em profundidade e a pergunta que se põe é quais serão as técnicas que o docente deve usar para induzir o aluno a aprofundar o seu conhecimento e que faz ultrapassar a tal barreira dos 50% a pergunta que se põe é que como que uma abordagem condutivista ou behaviorista proposta pelo professor numa primeira fase e depois atividades reflexivas atividades interativas com outros colegas e com um conjunto de atividades que o docente deve orientar e conduzir o formando para esse tipo de abordagem que podemos dizer que esta será mais construtivista em que o próprio professor serve de guia ao processo de aprendizagem há portanto motivação tutoria e avaliação formativa para chegarmos a este processo assim poderemos dizer que temos a barreira dos 50-50 ultrapassada através de uma aprendizagem ativa assente na motivação tutoria avaliação formativa contínua e um conjunto de técnicas que levam o Atuno a aprender e a introduzir o conhecimento em profundidade nos processos interativos e iterativos podemos dizer que temos os processos aluno-conteúdo aluno-instructor professor aluno-aluno e atividades intrapessoais estes foram portanto os perfis caracterizados por Lawson e Northrup um pequeno detalhe ainda sobre o ciclo de aprendizagem temos uma fase que será a introdução uma segunda fase que será o aprofundar do conhecimento uma terceira fase que poderemos dizer que é uma fase de maturidade que tem ainda mais dois aspectos que será a especialização e a mestria que no fundo são algumas variantes da própria maturidade ou da fase de maturidade e que requerem técnicas específicas e de motivação bastante completas para conduzirmos os nossos alunos a esta situação em síntese podemos dizer que em paralelo com alterações profundas no quadro tecnológico houve alterações no processo de aprendizagem em termos multimodais ou multicanais identificou-se ainda os learning styles portanto os estilos de aprendizagem por parte dos nossos alunos que nos levam a ter atitudes substancialmente diferentes face a um grupo a inteligência emocional como o processo de aprendizagem por atividades lúdicas e outros tipos de atividades e ainda portanto a interatividade e reflexão a caracterização do processo de aprendizagem no cérebro humano do ponto de vista neurofisiológico e que nos leva a um conjunto de reflexões que nos dizem que hoje não há uma diferença diametral como se pensava há uns anos atrás entre o ensino presencial e o ensino à distância que Rosenberg nos dizia já passaram há mais de 10 anos que no futuro próximo acontecerá uma mudança mais radical do que será o fim do i no e-learning portanto tudo hoje é só learning e a pergunta que se põe a seguir é o que se passou ou o que se tem passado com os nossos alunos diríamos que a média dos nossos alunos que terminam o secundário gastam milhares de horas na utilização de jogos de vídeo telefones móveis a ver televisões são cada vez mais portanto cada vez mais aprendizes digitais que requerem novas tecnologias e novos métodos de trabalho hoje estão estudos efetuados que nos dizem que 21% dos alunos que concluem os cursos consideram que são interessantes quer dizer que 79% acham que não têm interesse aquilo que fizeram e ainda que nos dizem que cerca de 39% acham que o trabalho escolar poderá ter algum interesse isto é quer dizer 61% acham que aquilo que estiveram fazendo as escolas pouco ou nada lhes vai servir para a vida prática ora bem a questão fundamental será o que é que nós podemos fazer para melhorar as nossas técnicas de ensino para melhorar os nossos métodos para encontrar novos processos de ensinar com vista a obter melhores resultados ou melhor que os nossos alunos obtenham melhores resultados em termos de aprendizagem fica aqui um tema de reflexão para um próximo trabalho a desenvolver de reflexão para um próximo trabalho de reflexão Obrigado.